Tamo junto, nossa um sub no chat tem as vantagens, nossa uma loja pega essa medalhinha, é nois demais, tamo junto, véi, é nois demais, gente É fundido o Fernandes? É, não é fundo não, pode ir Tem, tem, tem mais Ai, escuro baixo, morri Morreu, morreu Aí o cara pinou em mim no momento exato que ele não podia pinar